Fala galera do Apaixonado por Churrasque, eu sou o Rogério de Castro e hoje a gente vai fazer filezinho de colchão duro. Bora churrasquear? Uma peça de colchão duro preparada pelo meu açougueiro Abimael, eu vou sempre falar isso aqui porque o cara é fera e me ajuda bastante aí na hora que eu estou lá no açougue, lá escolhendo com ele os cortes. Então ele me arrumou esse colchão duro, e a ideia aqui, vou dar uma secada na peça, uma peça bonita de colchão duro, viu? Caraca, assim ó, escolhida a dedo, eu vi ele cortar na hora lá para mim, sem palavras para esse cara, olha que belo colchão duro, olha o marmoreio, dá para ver daí? Marmoreio bonito, uma capinha de gordura fininha, mas um marmoreio lindo, ó, aqui, daqui para lá, né, como a gente conhece, né, ou mais para frente um pouco, seria a picanha, né, então esse corte aqui, por que que eu acho legal fazê-lo e vou testar isso hoje aqui? Porque ele tem muito sabor da picanha, né, pelo fato de estar ali naquela sequência da picanha, ele traz um pouco do sabor ali da picanha, então é uma carne muito saborosa. E aí aqui ó, seria a picanha, a gente vai pegar ele aqui, ó, esse lado ó, bem marmorizado, o que que eu quero fazer? Ao invés de eu cortar ele normal, como um steak, assim, como se fosse uma picanha, eu vou cortar ele de tira, sabe, de comprido? Vou cortar ele invertido aqui, mas bem fininho, obviamente, que a gente fala, ah, vou cortar fininho contra a fibra, porque aí melhora e tal, se a carne for de ótima qualidade, se você estiver trabalhando com ângus, um corte nobre, de uma procedência muito animal, que tem uma qualidade macia e já garantida, você pode virar do avesso, você pode cortar do jeito que você quiser, que não vai mudar em nada, a carne vai continuar macia. Neste caso aqui, a carne é de procedência, mas eu não sei a raça, eu imagino que seja algum melore, eu não sei se ela vai ser uma carne macia ou não, ela está muito bonita, tá, assim, olhando aqui, mas é difícil saber, assim, se ela, ah, isso aqui já está macia ou não, né, crua. Vou trabalhar ela como corte contra a fibra, bem fininho mesmo, para tentar ver se fica melhor e se fica macia, né, como eu estou pensando aqui. Então eu vou seguir nessa linha e vocês vão ver que a gente vai fazer cortes bem fininhos, tá? Vou levar para a grelha, só sal e pimenta-do-reino e no final eu finalizo com um molhinho que vocês vão ver aí. Eu vou cortar, como eu disse aqui, ó, pegando o lado aqui contra a fibra. Não faço ideia do resultado, mas eu quero testar isso, ó, contra a fibra. Esse aqui acabou ficando mais grosso aqui por causa do acerto da peça, mas agora, ó, olha a forma que eu vou cortar, ó, tem tudo para ficar bacana, ó. Todo fatiado, como eu disse para vocês, eu ia fatiar contra a fibra. E agora, para levar lá para o braseiro, eu vou colocar só pimenta-do-reino e sal grosso, sal de parrila moído e só. No final a gente coloca o molhinho. Então aqui, ó, o jeito que está aqui, tem um aqui que já está com sal e pimenta-do-reino, ó. Então eu vou colocar aqui o steakzinho, sal e pimenta, ah, pouquíssima pimenta-do-reino, eu vou até molhar uma pimenta-do-reino aqui na hora, mas, ó, sal desse jeito e aí eu coloco um pouquinho de pimenta-do-reino. Tipo só de um lado, espalhou, beleza. Isso aqui vai para a grelha. Já estão temperadinhos os bifes, cortados todos contra a fibra, tem menos de um dedo até cada bife, ó, grelha direto. Enquanto os bifinhos estão ali assando, os três que a gente acabou de botar, eu vou fazer um teste aqui, ó. Eu não tenho aquele martelinho de bater bife, mas eu vou dar uma raquetada assim, ó. Vamos ver se melhora e se fica mais molinho ou não. Não sei se eu estou estragando a carne ou não. É teste, tá, galera? Então eu estou aqui aproveitando. Ó, estão lá os três, ó. Está assando, não sei como vai ficar, vamos ver. Mas esse aqui eu vou comparar, porque aí eu vou ver se ajuda ou não. Dar uma marretada aqui, ó. Costa da faca, né? Não é com o lado da faca, não. Temperar igual e vamos ver o que dá, né? Vamos ver se tem influência, se não tem, se a carne era molinha, não era naturalmente. Vamos ver. E vou levar lá também, ó. Vamos tirar agora, depois de 15 minutos. Ficou mais ou menos esse tempo entre as duas tombadas que eu dei. Dei só duas tombadas. E aí, ó. Vamos ver se ele... É, está balançando. Vou deixar ele aqui fora dar uma descansadinha. Esse aqui deu uma enrugada, ó. Vamos ver se vai estar molinho. Bater um pouquinho do sal. E esse aqui também deu uma enrugadinha. A gente vai comer ele de que jeito aqui, né? A gente vai comer ele com o molho chimichurri. Então, uma carne dessa aqui é super saborosa. Com o chimichurri vai ficar um arrebento. Vou cortar aqui bem fininho, ó. É muito rápido, muito rápido, muito rápido. Esse aqui, que eu pus depois batido com a faca, ele não ficou nem em 10 minutos. Foi até menos, tá? Mas, ó. Ratear fininho. Aparentemente, galera... E esse aqui... Cortar o biquinho aqui, tirar. Cara, no corte, eu vou falar pra vocês, hein? Tá magro, né? Uma carne magra, apesar do marmoreio, uma carne magra. Mas, cara, tá molinha, viu? Tá molinha. Eu já sinto pelo corte na faca, a gente sabe, né? Já. E aí, ó. Molinho chimichurri. Aí vai o seu molinho de preferência. Esse molinho que eu já tenho aqui pronto meu. Vou colocar aqui em cima. Nossa, esse molinho dá uma realçada no sabor. Que é... Aproveita, enquanto eu tô pondo aqui, ó. Aproveita aí já pra se inscrever no canal. Curtir esse vídeo aqui, ou compartilhar aí com um amigo aí que tá afim de testar um colchão duro. E clicar no sininho aí, né? Pra sempre receber notificação aqui do canal. Não esquece de ajudar a gente aí nessa. Deixa eu experimentar aqui, então. É. Porra. Muito bom. E vou falar. Ó, vou pegar agora o que foi batido na faca. Parece que é mais molinho, né, até. Vamos ver. Olha só. A textura aqui na boca, quando você pega, parece que o que foi batido com a faca tá mais molinho. Mas quando você coloca na boca os dois e mastiga, mesma sensação. Vou falar um negócio pra vocês. Não é macio como uma... Obviamente não vai ser macio como uma outra carne nobre, hein, que a gente costuma fazer no churrasco normal. Mas eu vou te falar. Pra aquele trauma de quem tem, né, de falar de colchão duro que não é carne mole e tal. Deste jeito aqui, faz o teste aí. Corta fininho. Corta contra a fibra. A gente sabe, já falei. Não tem relação cortar contra a fibra ou não quando a carne é realmente uma carne nobre. Mas aqui, neste caso, não sei se fez diferença. Poderia até ter cortado outro bife assim. Mas da forma que tá aqui, vai tranquilo no seu churrasco. Porque fica muito bom. É o que eu tô falando. Tô comendo aqui, quase que eu não paro de falar. Mas eu não posso deixar de falar que este colchão duro, cortado contra a fibra, bem fininho, ficou um estouro, galera! Espero que tenham gostado. Obrigado por ter chegado até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Até a próxima aí. Bora churrasquear? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho